É Tátio Ferreira, organização do patrão do azul da corteira Receba um abraço do vaqueiro Essa no piseiro, essa no piseiro A mulherada gosta do piseiro do vaqueiro E essa no piseiro, essa no piseiro Essa no piseiro e o vaqueiro está solteiro É na pegada do vaqueiro Foi na pegada do ovo, eu te conheci E me apaixonei, quando eu a vi Seu rostinho limpo, um corpinho bronzeado Tua bela e morena da cor do pecado Foi na pegada do ovo Eu te conheci E me apaixonei, quando eu a vi Seu rostinho limpo, um corpinho bronzeado Tua bela e morena da cor do pecado Mas pra ficar com o vaqueiro tem que ter no peito um coração gelado Porque o amor de vaqueiro começa de dia e a noite já tem acabado É romance, não vai ter, nosso lance acabou E agora eu tô solteiro, procurar o teu amor É romance, não vai ter, nosso lance acabou E agora eu tô solteiro, procurar o teu amor E essa no piseiro, essa no piseiro, a mulherada gosta do piseiro do vaqueiro E essa no piseiro, essa no piseiro, essa no piseiro e o vaqueiro tá solteiro Essa no piseiro, essa no piseiro, a mulherada gosta do piseiro do vaqueiro Essa no piseiro, essa no piseiro, essa no piseiro e o vaqueiro tá solteiro Alô meu patrão, adeus, sou pisadinha, faz o meu círculo, yeah! Não vai não, ele não vai não! Foi nas pegas depois que eu te conheci e me apaixonei Quando eu a vi, seu rostinho lindo, corpinho bronzeado Sua pele morena da cor do pecado Foi nas pegas depois que eu te conheci e me apaixonei Quando eu a vi, seu rostinho lindo, corpinho bronzeado Sua pele morena da cor do pecado Mas pra ficar com o vaqueiro tem que ter o peito e o coração gelado Porque amor de vaqueiro começa de dia e a noite, já tem acabado É romance, não vai ter, nosso lance acabou E agora eu tô solteiro, procurar o teu amor É romance, não vai ter, nosso lance acabou E agora eu tô solteiro, procurar o teu amor E essa no piseiro, essa no piseiro A mulherada gosta do piseiro do vaqueiro E essa no piseiro, essa no piseiro Essa no piseiro, e o vaqueiro está solteiro E essa no piseiro, essa no piseiro A mulherada gosta do piseiro, no vaqueiro Essa no piseiro, essa no piseiro, essa no piseiro E o vaqueiro está solteiro Alô meu patrão Arthur do Marrocha Vai divulgar no vaqueiro Olha a pegada do vaqueiro, nego do olho O sonho dos colegas Era só do família, são as cabeças de gado Uma quatro com quatro, um maridão arregaçado Fazenda lotada, quase cheia de mulher Até parecia que era rei do cabaré Essa foi a cinta que sobrou pra mim Meu pai era vaqueiro, eu sou o vaqueirinho Sou o vaqueirinho, sou o vaqueirinho Bonito igual mamãe, raparigueiro igual paim Sou o vaqueirinho, sou o vaqueirinho Bonito igual mamãe, raparigueiro igual paim Alô meu patrão e raqueiro, vem por penas Era só do família, são as cabeças de gado Uma quatro com quatro, um maridão arregaçado Fazenda lotada, quase cheia de mulher Até parecia que era rei do cabaré Essa foi a cinta que sobrou pra mim Meu pai era vaqueiro, eu sou o vaqueirinho Sou o vaqueirinho, sou o vaqueirinho Bonito igual mamãe, raparigueiro igual paim Sou o vaqueirinho, sou o vaqueirinho Bonito igual mamãe, raparigueiro igual paim Sou o vaqueirinho, sou o vaqueirinho Bonito igual mamãe, raparigueiro igual paim Sou o vaqueirinho, sou o vaqueirinho Bonito igual mamãe, raparigueiro igual paim Meu patrão Alves Produções e ravens E vem chegando mais uma pra vaqueirinho, mano do meu Brasil Alô, meu patrão, adaios do pão do sonho São José de Pela, paraíba E diferente não, estranho Toda vaqueira não ganha E diferente não, estranho Toda vaqueira não ganha Dá-lhe meu vaqueirinho Lembre-se o seu Deus gravando o clube Minha bota é estranha Minha roupa é estranha Minha saída é estranha Minha carreira é estranha Minha puxada é estranha O boi vai rolar Eu digo diferente não, estranho Toda vaqueira não ganha Diferente não, estranho Toda vaqueira não ganha Toda vaquejada eu ganho, diferente não Estranho, toda vaquejada eu ganho O maridão é estranho, meu médio é estranho, meu grau é estranho, deixa estourar O meu volume é estranho, minha namorada é estranho, todo final de semana ela deixa eu parar Que diferente não, estranho, toda vaquejada eu ganho 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 Alô meu padrão, vim do vaquejada, meu namorador, vai representando O rapido é estranho, meu cavalo é estranho, minha vida é estranha, quem quiser pode olhar Alô tratador, olha aí os cavalos, hoje tem vaquejada eu vou pra ganhar Diferente não, estranho, toda vaquejada eu ganho 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 Alô meu patrão, é um dos Tecada em São Paulo Bota pra descer meu galerinho Alô meu patrão Josinaldo, vai representando o nego doido Sou filho de doutor, não é tudo e fazendeiro Não quero faculdade, eu nasci pra ser vaqueiro Sou filho de doutor, não é tudo e fazendeiro Não quero faculdade, eu nasci pra ser vaqueiro Essa é a composição do meu patrão, Júnior Vaqueiro e porró apreciado Quero cavalo bom pra eu correr batejada Paredão de som pra curtir na balada Vou informar na pista a minha profissão Que é derrubador, que é a minha paixão Quero cavalo bom pra eu correr batejada Paredão de som pra curtir na balada Vou informar na pista a minha profissão Que é derrubador, que é a minha paixão Sou filho de doutor, neto de fazendeiro, só quero faculdade, eu nasci pra ser vaqueiro Sou filho de doutor, neto de fazendeiro, só quero faculdade, eu nasci pra ser vaqueiro Alô meu patrão H, eu tô divulgações, lá em São José de Piranha, na Paraíba, vai divulgar Quero um cavalo bom pra eu correr vaquejada, paredão de som pra curtir na balada Vou informar na pista a minha profissão, que é derrubador, que é a minha paixão Quero um cavalo bom pra eu correr vaquejada, paredão de som pra curtir na balada Vou informar na pista a minha profissão, que é derrubador, que é a minha paixão Sou filho de doutor, não é tudo em fazendeiro Eu quero faculdade, eu nasci pra ser vaqueiro Sou filho de doutor, não é tudo em fazendeiro Eu quero faculdade, eu nasci pra ser vaqueiro Ê fazendeiro! Vai descendo, vai trabalhando, representando os vaqueiros Aí o tubo, os teclados, planos, subindo e só Olha a pegada, olha a pegada E vem chegando mais uma vaqueirama Alô meu patrão, nós vim aí no meu logador Eu nasci com coragem, puxei a meu amor Ei, meu vinho, chegou o filho do doutor Oito vaquejados, corró de paredão Chegou chegando pra ganhar seu coração Eu nasci com coragem, puxei a meu amor Fiquei rico na cidade pra gastar no interior Voltado em meu cavalo, eu sou campeão Vaqueiro vai descendo com as novinhas até o chão Eu nasci com coragem, puxei a meu amor Fiquei rico na cidade pra gastar no interior Voltado em meu cavalo, eu sou campeão Vaqueiro vai descendo com as novinhas até o chão Ei, ei, respeitaram o pancadão Olha quem chegou, aquele do paredão Ei, ei, respeitaram o pancadão Vaqueiro vai descendo com as novinhas até o chão Ei, ei, respeitaram o pancadão Olha quem chegou, aquele do paredão Ei, ei, respeitaram o pancadão Tá tudo vai descendo com as novinhas até o chão Olha a pegada do vaqueiro devidou Alô meu patrão, assista Vaqueiro vai descendo com as novinhas até o chão Eu nasci com coragem, puxei a meu amor Fiquei rico na cidade pra gastar no interior Voltado em meu cavalo, eu sou campeão Vaqueiro vai descendo com as novinhas até o chão Eu nasci com coragem, puxei a meu amor Fiquei rico na cidade pra gastar no interior Voltado em meu cavalo, eu sou campeão Vaqueiro vai descendo com as novinhas até o chão Ei, ei, respeitaram o pancadão Olha quem chegou, aquele do paredão Ei, ei, respeitaram o pancadão Tá tudo vai descendo com as novinhas até o chão Ei, ei, respeitaram o pancadão Olha quem chegou, aquele do paredão Ei, ei, respeitaram o pancadão Mas tudo vai descendo com as novinhas até o chão Alô, minha vaqueira, o do pilogradão Vai descendo, representando o vaqueiro Já o que você tá com as novinhas até o chão Você é vaquejada que você quer, então toma vaqueiro Ei, 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 boiado Celua o cavalo, o vaqueiro começou a vaquejada Ei, 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 boiado O Orquidinha mais ameninha eu não toco nada Ei, 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 boiado Celua o cavalo, o vaqueiro começou a vaquejada Ei, 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 goiado O Orquidinha mais ameninha você não toco nada Gosto mesmo dessa vida e ninguém me faz mudar Porque a minha alegria é ver poeira no ar A queda é boi pesado, instala mocotó Dança de roscolar, toma banho de suor Beber cerveja gelada, tira gosto com batom Tem forró, aperta o play, abre a mão, sol, sol Ei, 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 boiada, céu, o cavalo, vaqueiro, começou a vaquejada Ei, 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 boiada, ou ridinha, mais ou menos, e essa não troca por nada Ei, 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 boiada, céu, o cavalo, vaqueiro, começou a vaquejada Ei, 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 boiada, ou ridinha, mais ou menos, e essa não troca por nada Alô, meu patrão, pontinho do paredão Vai divulgando aqui Gosto mesmo dessa vida e ninguém me faz mudar Porque a minha alegria é ver poeira no ar A queda é boi pesado, instala mocotó Dança de roscolar, toma banho de suor Beber cerveja gelada, tira gosto com batom Tem forró, aperta o play, abre a mão, sol, sol Ei, 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 boiada, céu, o cavalo, vaqueiro, começou a vaquejada Ei, 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 boiada, ou ridinha, mais ou menos, e essa não troca por nada Ei, 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 boiada, céu, o cavalo, vaqueiro, começou a vaquejada Ei, 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 boiada, ou ridinha, mais ou menos, e essa não troca por nada Alô, minha galera da Estilo, está pesado Olha o suor 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 Gravando tudo Alô, meu patrão, gato, paredão Vai divulgando, vaquejada Olha eu nasci e me criei no amor do cavalo O meu DNA é do interior Mas de repente eu fui para lá na cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor E eu queria correr, mas ela não me apoiava Aí o relacionamento diz a dor Mandou escolher ela ou a vaquejada Precisa falar como tudo acabou Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada, depois ela Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada, depois ela Alô, meu patrão Augusto Ainda a grande Osasca e São Paulo Vai divulgando Olha eu nasci e me criei no amor de um cavalo O meu DNA é do interior Mas de repente eu fui para lá na cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor E eu queria correr, mas ela não me apoiava Aí o relacionamento diz a dor Mandou escolher ela ou a vaquejada E precisa falar como tudo acabou Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada, depois ela Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada, depois ela Eita, menino Alô, Cleitinho, vaqueira e porteira Vaqueiro vai gastar O nome dele é Luiz, vaqueira e porteira Alvo, em produção, as reavetas Alô, meu patrão, voacinha e porteira Alô, meu patrão, voacinha e porteira Mercadinho, ferreira Olha o meu patrão, Luiz, vaqueiro Pensando bem, meu bem A gente não tem nada a ver Você é princesa Traz tanta beleza e eu não sei porquê Você me dá atenção Então escuta o que eu vou te dizer Olha o seu filho do mato O reino da roça O meu pai é vaqueiro Minhas vozes é grossa Eu não sou doutor Nem tão pouco engenheiro Não tenho dinheiro Eu só trago comigo Meu cavalo ligeiro Ela chorou no meu peito E disse vaqueiro O meu pai é doutor É de roga de janeiro Ele é fazendeiro E eu não quero dinheiro Eu quero você Quero você Eu só quero você Ela chorou no meu peito E disse vaqueiro O meu pai é doutor É de roga de janeiro Ele é fazendeiro E eu não quero dinheiro Eu quero você Quero você Eu só quero você Alô meu patrão Levi C2 Vai de ruga no raqueiro Pensando bem, meu bem A gente não tem nada a ver Você é princesa Traz tanta beleza e eu não sei porquê Você me dá atenção Então escuta o que eu vou te dizer Olha o seu filho do barco Eu venho da roça O meu pai é vaqueiro Minhas mãos é grossas Eu não sou doutor E nem tão pouco engenheiro Eu não tenho dinheiro Eu só trago comigo Meu cavalo ligeiro Ela chorou no meu peito E disse vaqueiro O meu pai é doutor É de roga de janeiro Ele é fazendeiro E eu não quero dinheiro Eu quero você Quero você Eu só quero você Ela chorou no meu peito E disse vaqueiro O meu pai é doutor É de roga de janeiro Ele é fazendeiro E eu não quero dinheiro Eu quero você Quero você Eu só quero você Alô meu patrão Cícero dos Capacete Lá em José do Norte Composite o restaurante Alves Produções é a mesma Pode encher os corpos Que essa é pra maltratar os corações Agora meu patrão Cícero Pode encher os corpos Hoje eu acordei tão mal Na falta de você aqui Minha vida já virou Sei que não vou resistir Ficar sem você não Quero te ouvir falar E chamar de meu amor Pronta pra recomeçar E jamais ficar longe de mim Nosso amor nunca mais terá fim E jamais ficar longe de mim Nosso amor nunca mais terá fim Meu coração louco apaixonado Bate por você Na solidão Sonhando acordado Querendo te ver Meu coração louco apaixonado Bate por você Na solidão Sonhando acordado Querendo te ver Essa eu quero mandar pra galera Nosso amor nunca mais terá fim Meu coração, louco apaixonado, baixo por você Na solidão, sonhando acordado, querendo te ver Meu coração, louco apaixonado, baixo por você Na solidão, sonhando acordado, querendo te ver Alves, traduções e eventos é o nome dele Essa é pra maltratar os corações apaixonados do meu prazer Acabou, acabou, o seu adereço passou por você Eu confiei, me neguei, meu coração e você machucou Tô tido o meu lado, fico aqui, reimaginando Como é que eu pude cair nessa palsa de amor E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso Essa eu quero oferecer pra minha cobrada Marrilha em São Paulo Meu compadre de Val, mora de Val Apojou, acabou, pra que os colegas me falcidou Eu confiei, me neguei, meu coração e você machucou Tô tido o meu lado, fico aqui, reimaginando Como é que eu pude cair nessa palsa de amor E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso Alves Produções Revez O Moralzinho Porteiras vai divulgar no Raquel Alô meu patrão Rodilão Essa é mais um pra maltratar os corações Apaixonados do meu Brasil Meu orgulho caiu quando subiu o alco Aí deu um pra mim E pra piorar Tá tocando o modão de arrastar O chifre do asfalto Sou tentado de esquecer Mas meu coração não entendo Que novo beija nesse mar Afoga na saudade No queirozene Tô beijando esse copo Abraçando as garrafas Solidão é companheira Desse risca-paca Enquanto cê não volta Eu tô largada as traças Maldito sentimento Que nunca se acaba Tô beijando esse copo Abraçando as garrafas Solidão é companheira Desse risca-paca Enquanto cê não volta Eu tô largada as traças Maldito sentimento Que nunca se acaba Oh, 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 oh A falta de você Bebida não ameniza Oh, oh, oh Tô tentando apagar fogo com gasolina Oh, oh, oh A falta de você Bebida não ameniza Oh, oh, oh Tô tentando apagar fogo com gasolina Alô, meu patrão Josi Nova em São Paulo Bora, meu galeguinho É do gosto é claro Meu orgulho tá indo Quando subir o alto Aí deu ruim pra mim E pra piorar Tá tocando moda Onde arrastar O chifre do assalto Tô tentando te esquecer Mas meu coração não entende E não vou fechar nesse bar Afogando a saudade O queirozene Tô beijando esse copo E abraçando as garrafas Solidão é companheira Desse risca-paca Enquanto cê não volta Eu tô largada as traças Maldito sentimento Que nunca se acaba Tô beijando esse copo E abraçando as garrafas Solidão é companheira Desse risca-paca E quando cê não volta Eu tô largada as traças Maldito sentimento Que nunca se acaba Oh, 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 oh A falta de você Bebida não ameniza Oh, 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 oh Tô tentando apagar Fogo com gasolina Oh, 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 oh A falta de você Bebida não ameniza Oh, 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 oh Tô tentando apagar Fogo com gasolina Alô, meu patrão Paulo do Gás Lá Jardim Ceará Bota a pegada Meu raqueiro Olha a pegada Meu raqueiro E vem chegando mais uma Essa é a composição Do raqueiro Balcão Vai pra junção Estou lá, nego doido Olha o Pininca do rai Olha o Pininca do rai Olha o Pininca do rai Tá todo mundo fazendo um pelicado, velho Ô pisadinha de seis céus Dando os dois teclados ao rio Até o tom de enrolação Nós hoje tá de pirata para aí, mano Olha que o véi rodou O véi rodou O véi rodou e tá no meio do salão O véi rodou, o véi rodou O véi rodou e ninguém segura o cartão O véi rodou, o véi rodou O véi rodou e tá no meio do salão O véi rodou, o véi rodou O véi rodou e ninguém segura o cartão Olha o pinicado, velho Olha o pinicado, velho Olha o pinicado, velho Tá todo mundo fazendo um pinicado, velho No pinicado, pinicado, pinicado Está todo mundo fazendo delicado Essa eu quero oferecer pra meu pai João Vieira Olha o pinicado do rei Olha meu pai João Vieira Calma que o ranqueiro chegou Olha que vai todo mundo, a diferença Com a pegada que todo mundo atorrou É uma dança no pinicado O pinicado que todo mundo atorrou Olha o pinicado do rei Olha o pinicado do rei Olha o pinicado do rei O pinicado, pinicado, pinicado O pinicado, pinicado é gostosinho O pinicado, pinicado, pinicado Está todo mundo fazendo pinicado O pinicado, pinicado, pinicado O pinicado, pinicado é gostosinho O pinicado, pinicado, pinicado Está todo mundo fazendo pinicado Olha o pinicado do rei Olha a pegada Lame o seu CD gravando tudo Vai divulgando o Raquel Alô meu patrão Jair, eu sou do Paredão Mas São Paulo na grandeza O som dos paredões Essa eu quero mandar pra minha galera lá em Salveu Alô meu patrão Número do Paredão Bora meu patrão Cacá Bora seu 97 Hoje volta o Paredão Você só começa a mim, me chama de babão Vou contar pra galera porque tanto me já são Eu chego na balada e pego a mulherada Você de carro novo fica só sem pegar nada Aí fica com raiva e bate de respiro Não venha com conversa de mandar e pega gelo Escuta o conselho que agora eu vou falar Eu tô com a mulherada e seu gelo vai buscar E vai pegar seu gelo, vai pegar seu gelo Ô patrão atrevido eu vou lhe dar um conselho Vai pegar seu gelo, vai pegar seu gelo Eu tô com a mulherada e na balada estou parceiro Vai pegar seu gelo, vai pegar seu gelo Ô patrão atrevido eu vou lhe dar um conselho Vai pegar seu gelo, vai pegar seu gelo Eu tô com a mulherada e na balada estou parceiro Alô minha galera da pegada e no total Aí na grande São Paulo Meu parceiro é todos teclados Você só começa de me chamar de babão Vou contar pra galera porque tanto melhor são Eu chego na balada e pego a mulherada Você de carro novo fica só sem pegar nada Aí fica com raiva e bate de respiro Não venha com conversa me mandar e pegar gelo Escuta o conselho que agora eu vou falar Eu tô com a mulherada e seu gelo vai buscar E vai pegar seu gelo, vai pegar seu gelo Ô patrão atrevido eu vou lhe dar um conselho Vai pegar seu gelo, e vai pegar seu gelo Eu tô com a mulherada e na balada estou parceiro Vai pegar seu gelo, e vai pegar seu gelo Ô patrão atrevido eu vou lhe dar um conselho Vai pegar seu gelo, e vai pegar seu gelo Eu tô com a mulherada e na balada estou parceiro Vai! Eu sou o C.T.O.V.I.D. Vai pegar seu gelo, e vai pegar seu gelo Eu sou o D.O.B.A.L.E.D.A.L.E.D.A.L.E.D. Eu sou o C.T.O.V.I.D.A.L.E.D.A.L.E.D.A.L.E.D.